Que situação terrível. Não dá pra continuar assim. Eu tenho que dizer a verdade pra Rosana. Não posso esperar mais tempo. Boa tarde, Joana. Boa tarde, senhor. Cadê a patroa? Está na cozinha, senhor. Preparando o seu filé do jeito que o senhor gosta. Vou avisar que o senhor chegou. Meu amor. Meu amor. Estava te esperando, querido. Te amo. Algum problema? O que você tem, Roberto? O que tem? Senta aí, por favor. Rosana. Ultimamente, eu tenho sentido que... Eu não sei exatamente como dizer como... Está me assustando muito. O que você vem sentindo, Roberto? Por favor, me fala. Me fala. Eu sinto muito dizer isso, Rosana, porque... Você nunca errou comigo. Você é uma pessoa maravilhosa. Mas é que... Do que está falando, Roberto? Por favor. Rosana. Não sou feliz com você. Eu não entendo. Eu não entendo. Como pode dizer isso, de repente? Rosana, olha, você não tem culpa de nada. Você sempre foi uma pessoa maravilhosa comigo. Você é ótimo. O que você sente, Roberto? O que você sente? Que a nossa vida juntos simplesmente não é o que eu esperava, Rosana. Fala claro. Por favor, fala claro. Preciso saber o que você está sentindo por mim neste momento. Não tenho certeza. Como assim não tem certeza? Isso quer dizer que... Que... Que não me ama mais? Não, 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 não. Não é que eu não te ame. É que o amor se transformou em um... Chega de rodeios. Diz a verdade, por favor. Acha o que eu mereço. Roberto, pelo amor de Deus, não fuja de mim. Por favor, não fuja de mim. Diz a verdade. Diz a verdade. Rosana. Rosana. Eu não te amo como antes. Desde quando você descobriu que não me ama como antes? Desde que fiquei grávida? É esse o problema, não é? Esse é o problema, minha maldita gravidez. Não, amaldiçoe o meu filho, por favor. Não. Ter um filho me emociona muito. É uma bênção. E não tem absolutamente nada a ver, Rosana. Por favor. Então, há quanto? Quanto tempo você está escondendo a verdade, dizendo que me ama há quanto tempo? Agora isso não importa. Isso não tem importância, Rosana. Por favor. Ah, mas pra mim me importa muito. Rosana. Muito e muito. Me importa muito. Olha, o importante é o que eu disse no início. Eu não sou mais feliz ao seu lado. Compreenda, por favor. Por favor, Rosana. Mas você não me deixou fazê-lo feliz. Há poucos dias, combinamos que íamos tentar, que íamos fazer tudo o que fosse possível. O que aconteceu com isso, meu amor? O que aconteceu? Escuta, eu sei, eu entendo, mas eu não quero que você fique pensando que eu te amo. Eu já disse que não tem nada a ver com você. É comigo, é o que eu sinto. Eu não posso controlar os sentimentos, Rosana. Eu juro, eu juro. Eu não sei qual é o problema. Onde ficou todo aquele amor? No início, você dizia tantas vezes que me amava. Porque eu te amava. Eu realmente te amava, Rosana. Então, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Rosana, por favor, eu realmente não sei o que aconteceu. Se eu soubesse, eu diria. Por favor, se acalma, tá? Se acalma. É por ela. Por quem? É por ela. Por quem? É por ela. Rosana. É por ela. Rosana, por quem? Por quem, Rosana? É por causa daquela menina, a Laura. É por ela, não é? Se acalma, se acalma, já. Se acalma, calma. A Laura não tem absolutamente nada a ver com isso. De onde você tirou essa ideia tão absurda? Daquela ceninha lá na casa de praia, quando vi vocês juntos. Que cena? Que cena? Do que está falando? Na casa de praia. A raiva que eu senti quando vi vocês juntos e por pouco eu não perdi o nosso bebê. Por culpa daquela idiota, estive perto de perder o nosso bebê. Rosana, tenha calma. Se acalma, por favor. Por favor. Tenha calma. A Laura não tem absolutamente nada a ver com o que eu sinto por você. Jura pra mim. É verdade. É verdade. Eu não sei por que você está metendo ela nisso. Eu não entendo. Agora, sem você, sem você é a minha vida. Não tem sentido. Eu não sou nada sem você. Eu não sou nada, nada, nada sem você. Se você não me ama, a única coisa que eu quero é morrer. Morrer, 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 morrer. Morrer, 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 morrer. Sim, senhor. Obrigado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Rosana! Por quê? Rosana, por favor, você tem que se acalmar. Rosana, olha o bebê. Rosana! Bela hora pra lembrar do bebê. Agora você se lembra do bebê. Acredite, acredite que eu não deixei de pensar no bebê em nenhum momento. Você vai me abandonar? Vai me deixar sozinha? Vai me deixar como mãe solteira? Nosso filho vai crescer sem uma família? Você, você está fazendo mal ao nosso filho antes que ele nasça! Olha, Rosana, me escuta! Por favor, Rosana! Eu vou agir com muita responsabilidade com relação ao nosso filho, eu prometo! Eu gosto muito de você, Rosana. Tenta entender. Você foi uma grande mulher pra mim, Rosana. Por favor! Mas não é o suficiente. Você não me ama e essa é a pior tragédia da minha vida, Roberto. A pior tragédia. Rosana, você pode reconstruir a sua vida. Não vai te faltar nada. Você é jovem, é bonita, é maravilhosa, é inteligente. Mas vai faltar a pessoa mais importante da minha vida que é você, Roberto. Não vai embora, por favor, não vai embora. Rosana, 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 Rosana! Por favor, Rosana, 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 Rosana! Por favor, eu tenho que ir, Rosana! Roberto! Não! Não! E quando você vai embora? Não precisa ser hoje. Sabe de uma coisa? Você é o único amor da minha vida, Roberto. Você foi o único que valeu a pena em minha vida. O único que realmente importa. Roberto. Roberto, você dá sentido a tudo. Rosana, eu sinto muito, de verdade. Eu sinto muito não poder corresponder. Sinto muito, de verdade, eu não sei o que dizer. Você me seduziu, Roberto. Você me obrigou a trair o seu pai. Você foi me conquistando pouco a pouco. Me conquistou e agora qual é o problema, Roberto? Agora você quer me botar no lixo como se eu fosse um objeto velho? Rosana, me responde. Você realmente amava o meu pai? Não te reconheço. Que espécie de pergunta é essa, Roberto? Mas é claro que eu amava. Ele também me traiu. Um belo dia, como você agora, disse que não me amava. Que não me queria mais na vida dele. O que é que eu tenho? Que mal eu fiz, pelo amor de Deus. Com o seu pai eu tive um comportamento impecável. Sempre perfeita, sempre contente, sempre disposta, sempre atraente. E com você também. Com você também. Roberto. Roberto, eu sou um grande fracasso como mulher. Eu não sirvo pra nada. Eu sou uma mulher nojenta. Não sirvo pra nada. Pra nada. Pra nada. Pra nada. Eu vou morrer sem você, meu amor. Não, 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 não vai morrer. Não vai morrer. Eu vou morrer sem você. Aqui ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Entendeu? Por que não espera uns dias, por favor? Porque não adianta nada, Rosana. É verdade. Eu sinto muito. Eu tenho que ir, por favor, me entenda. Se você for embora, Nunca vai ver o seu filho, nunca. Nunca, 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 nunca. Rosana, tente entender, Rosana, se acalme. Nunca vai ver, jamais. Jamais. Se você for embora, não vai vê-lo. Jamais. 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 Não pode estar falando sério. É muito sério. Ah, é? Deixa eu dizer, eu não quero me separar. Obrigado, é um absurdo, por favor. Como é que você quer que eu reaja se você vai embora e vai me deixar grávida e sozinha? Já conversamos sobre isso? Nós ficamos conversando a tarde toda. Eu não posso ficar com você porque eu não sou feliz e porque eu não te amo. Entendeu? Você é uma rica. Você nem tentou ser feliz ao meu lado. Na primeira chance, quando não temos nem ao menos quatro meses vivendo juntos, decide. Ah, não é feliz e que quer ir embora. Valdito e feliz. Tia, calma. Calma, por favor, tá? Tia, calma. Desgraçado. Irresponsável. Calma, calma, por favor, Rosana. Tomara que você morra. Por favor, pelo que você mais ama. Desgraçado. Tia, calma, você vai se machucar. Calma. Não me importa. Quero me machucar. Quero me machucar. Não me interroga. Não diga isso. Não repita isso, por Deus. Por Deus. Não. Não sabe como eu amo o meu bebê. Não é verdade. Não vá embora. Por favor, te amo. Não quero que vá embora. Preciso de você. Por favor, vamos tentar. Por favor, por favor. Meu amor, olha. Eu sei que você sente alguma coisa por mim. Pelo que mais ama. Por Deus. Pelo nosso amor. Por favor, fica. Fica. Vamos nos casar e formar uma família. Por favor, por favor. Roberto, eu te imploro. Tenha, tenha piedade de mim. Não me deixe, meu amor. Não me deixe, por favor. Rosana, por favor, levante. O que está fazendo? O que você quer? Por quê? Não. Não, eu estou implorando. Suplicando. Me ajoelhando diante de você. Me humilhando. Só para que você não me abandone. Não te amo, Rosana, por favor. Não te amo. Quer que eu fique com você sem te amar? É isso que quer? É. Sim. Sim, como quiser. Mesmo que me trate mal. Mesmo que me trate como sua escrava. Mesmo que me agrida. Que me ofenda. O que você quiser. Mas fique. Por favor. Isso dói muito, Rosana. Por favor, fica. Isso dói muito. Mais do que eu pensei. Por favor, eu te peço que não torne as coisas mais difíceis. Por favor. Por favor. Como quer. Como. Como quer que eu me sinta. Machuca. Machuca. Essa maldita tortura. Seria melhor você me matar. Por favor, me mata. Me mata. Rosana, você está me deixando louco. Chega. Procure entender. Você pode ser feliz. É uma grande mulher. Por favor. Entenda, Rosana. Eu não sou suficientemente mulher. Nem para você. Nem para o seu pai. Por favor. Por favor. Por favor. Não me deixe. Rosana, me escuta. Rosana. Rosana. Está bem. Tudo bem. Eu vou esperar até que você se acalme um pouco. Não vou embora agora. Não vou sair daqui deixando você assim. Fique tranquila. Por favor. Calma, por favor. Calma. Por favor. Não me deixe. E se eu fizer amor? Como nunca fizeram com você. Como nunca. 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 ninguém fez com você. Nem mesmo eu. Por favor. Eu vou mandar a Joana preparar um chá. se acalma. O que faço? O que faço? O que faço? Joaninha. Sim, senhor. Pode me ajudar com essas malas? Vá embora mesmo, senhor? Sim, Joaninha. Rosi. Perdoa. Rosana. Eu te ligo. Para quê? Para saber se está melhor, para saber se está bem, para saber de você. Me perdoa. Me perdoa mais uma vez. Me entenda. Vá embora da minha casa e da minha vida! Vá embora! Fora daqui. Não poderá me tirar da sua mente nunca! Nunca! Vai. Fora daqui. Fora daqui. Não. 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 Não, não. Não, não. Não vou perder você tão fácil. As coisas não vão ficar assim. Não. Não. É a outra. É a outra. Eu tenho certeza. Aquela idiota. Aquela insignificante. É ela a razão. É ela. É ela. A menina sonsa. É ela. É ela. É ela. É ela.